Aqui a Gabizinha me ama pra você e diretamente do MDP Ela que não é, ela que não é, não se ama Aí DJ Martins, tô afim de dar pra você hoje hein, seu filho da puta Filho da puta, filho da puta Não é questão que eu me acho Sou a Gabizinha, vivo pisando em macho E você tá liso, me desculpa, eu dobro e passo Tem que ter dinheiro pra tu me levar pro quarto Que é um bandido experiente Hoje vai provar o sabor do chocolate quente Você faz de sata, sei que tu não é inocente Vou fazer de um jeito que não sai da sua mente, viu? Eu tô com o bonde das amantes Vou jogando a bunda pro trenzinho dos traficantes Se tiver amado fica mais interessante Gosto dos nuvens que tem a cintura ignorante Tá cansada desses carinha Hoje o emissipar vai te fazer uma rarinha Brota na minha base de vestidos sem calcinha Vou guardar segredo dessa nossa bacocinha, viu? Se tu quiser fuder Me trombala no MD, bem que eu vou subir e descer Jogando forte Se tu quiser fuder Me trombala no MD, bem que eu vou subir e descer Jogando forte É a tromba da tag Tem que respeitar De puta a puta De canto a canto De canto a canto Dois M Dois M Dois M Dois M